Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu gostaria de falar com vocês um pouquinho a respeito do Disney Plus Do que eu achei desses dois anos, né? Porque o Disney Plus tá completando um aniversário aí de dois anos Então eu gostaria de fazer um vídeo a respeito do panorama geral do serviço de streaming Do que me decepcionou, do que me surpreendeu e assim por diante Então, vamos lá! Então pessoal, em primeiro lugar eu gostaria de falar a respeito do serviço de streaming Como um todo, eu gosto do Disney Plus, eu acho que em termos de apresentação É um serviço de streaming muito bom Mas ele tem alguns probleminhas que não foram solucionados desde o princípio Eu vou mostrar pra vocês aqui rapidamente Só que algumas coisas que me incomodam um pouco É a repetição de conteúdo em várias playlists diferentes Você vai vendo aquelas barrinhas e muitas vezes tem o mesmo conteúdo em várias delas Então parece que tá repetindo muitas vezes o mesmo conteúdo E outro problema é que você muitas vezes nem sabe se é uma série, se é um filme Você não sabe o tempo de duração Porque você tem que literalmente clicar pra você ir pra uma página secundária Sendo que muitos outros serviços não tem esse problema Então a respeito do serviço de streaming Esses são os dois probleminhas mais graves Eu acho que o maior problema, né, pra muitas pessoas Pelo menos é a falta de conteúdo É a falta de conteúdo novo, né, que não seja somente aqueles conteúdos Disney Ou seja, Marvel, Star Wars, Disney Animations e Pixar E conteúdos da National Geographic também Pelo menos pelo que eu sinto, essa é a maior reclamação E não só isso, né, não só em termos de quantidade Como também em termos de qualidade Muitas pessoas, eu inclusive questionei a qualidade, né, de várias dessas séries da Marvel Não só dos efeitos especiais Mas também a qualidade da narrativa, né, a qualidade dos roteiros Muitas dessas séries parece que eles pegaram um filme E esticaram, né, pra ocupar ali seis, oito episódios Como é o caso, na minha opinião, do Cavaleiro da Lua Que eu achei uma série muito legal Só que parece que ela foi bastante esticada A série da Mulher Hulk tem também muitos probleminhas ali, né, em termos narrativos Tem episódio que você assiste e que você pensa Pô, o que aconteceu nesse episódio? Não aconteceu absolutamente nada As que eu mais gostei foram Wandavision Falcão e Soldado Invernal eu achei ok Apesar dela ter dado uma boa enrolada E eu ainda não assisti o especial aí do Guardiões da Galáxia É um especial de festas ali, né, que eles jogaram Talvez um dos últimos projetos aí do James Gunn, né Obviamente ele vai lançar ainda Guardiões da Galáxia 3 Mas provavelmente um dos últimos projetos do James Gunn na Marvel Porque agora o James Gunn tá na chefia da DC E eu acho que Star Wars tá mais ou menos na mesma medida Algumas séries foram aclamadas, né Mandaloriano, por exemplo, é uma série adorada O livro de Boba Fett não é uma série adorada Endor, pelo menos pelo que eu vi Foi uma série que conquistou o público aí Apesar de eu ter visto algumas pessoas reclamando Ah, é que não tem briga de sabre de luz Ah, é porque não tem isso, porque não tem aquilo Porque o Darth Vader não apareceu Então as pessoas reclamam, né, que Star Wars tá patinando Que tá fazendo sempre a mesma coisa Aí quando vem uma série um pouquinho diferente As pessoas reclamam também Que, ai, não parece Star Wars Ah, não sei, vai reclamando até da arquitetura Sendo que a gente tá vendo uma galáxia, né Você tem muitos planetas diferentes E as pessoas reclamam que, ai, esse lugar aí Que eles tão mostrando não parece Star Wars Então acho que Star Wars, mais até do que a Marvel Acaba sofrendo um hate desnecessário Mesmo que a Disney não tenha acertado em todos os momentos Eu acredito que nas séries Eles tão acertando até mais do que nos filmes Porque, como eu falei, em pouco tempo Eles têm séries animadas, né The Bad Batch Foi uma série que, pelo menos pelo que eu vi Foi aclamada Eu assisti a série, eu gostei bastante E como eu disse, Endor e O Mandaloriano Foram séries que foram também adoradas pelo público Só que os problemas do Disney Plus e da Disney Não se resumem, né Somente a Star Wars e Marvel Mesmo que esses sejam, muitas vezes, os chamariz ali do serviço Eles tão lançando muita coisa animada Os filmes da Pixar tão sendo praticamente exclusivos ali do Disney Plus Eu acho que somente o Lightyear Desde que o Disney Plus foi lançado Somente o Lightyear foi lançado na sala de cinema E flopou na sala de cinema Foi um dos grandes fracassos aí de 2022 Considerando que Luca foi lançado diretamente, né O filme Red foi lançado diretamente E até alguns outros filmes da Disney tiveram lançamentos simultâneos, né Raia e Último Dragão, se eu não me engano Teve lançamento simultâneo É um filme que eu gostei bastante E Encanto não teve um lançamento Eu não me lembro, mas eu acho que não teve um lançamento simultâneo Só que foi um grande sucesso no Disney Plus Então esses são os comentários mais gerais, né Que eu tenho visto por aí Eu vou dar a minha opinião a respeito do Disney Plus Eu assinei o Combo Plus, como vocês sabem Depois que o Star Plus chegou, né Eu assinei através do Mercado Livre Então em termos de valores Eu tô pagando R$14,90, né Pra assinar Disney Plus e Star Plus Então não é um valor alto Mas vamos falar somente a respeito do Disney Plus Do custo-benefício Eu gosto do Disney Plus Porque eu gosto muito dos conteúdos da Disney Eu gosto dos filmes antigos, né São muito nostálgicos pra mim Eu gosto dos filmes da Marvel Eu gosto dos filmes do Star Wars Eu já assisti todos os filmes do Star Wars Dentro da Marvel Depois que Deadpool chegou também ao Disney Plus Eu assisti também E não só isso Eu vi muitos filmes originais Eu vi o filme do Yannis Antetokounmpo Que eu achei demais É o meu jogador favorito da NBA hoje Junto com Lebron James Junto com Luka Doncic Então eu gostei muito do filme Acho que chama Rise Alguma coisa assim É um filme muito legal O filme Togo também é muito legal E se somar todas as séries da Marvel Todas as séries de Star Wars Todos esses filmes novos Todos os filmes da Marvel antigos Que eu já assisti Os filmes de Star Wars E assim por diante Provavelmente o Disney Plus Foi o terceiro ou quarto serviço Que eu mais acompanhei No decorrer desse último ano E à frente do Disney Plus Inclusive tá o próprio Star Plus Porque eu assisti muito conteúdo De basquete, de tênis Muitas séries inclusive Tem muitas séries boas no Star Plus Eu não tô incluindo dentro do Disney Plus Eu só tô dizendo Que dentro do mesmo guarda-chuva Tem dois serviços Que eu assisti bastante Talvez eu tenha assistido HBO Max Um pouquinho mais Mas eu acredito que não Porque muitas das séries Que tão lá Game of Thrones Família Soprano E etc Muitas séries brilhantes Eu já assisti Então eu não reassisti Na HBO Max Mas eu consigo ver O valor do serviço Eu assisti muito Rick and Morty Por exemplo Na HBO Max Muita coisa também Eu assisti por lá Não tô dizendo que eu não assisti HBO Max Mas eu acredito Que eu tenha assistido Até um pouquinho mais Disney Plus Justamente por causa Dessas grandes franquias E por causa dessas séries Que tão chegando Com bastante frequência Então antes de mostrar pra vocês Em um pouquinho mais detalhes Esses pontos que eu falei Dentro do próprio serviço Eu gostaria de dizer Que o Disney Plus Não é o meu serviço de filme favorito Não é nem o meu segundo Ou terceiro Se eu tivesse que fazer Uma classificação Eu não colocaria o Disney Plus Talvez no meu top 3 Mas é um serviço Que eu vejo muito valor O catálogo da Disney É muito valioso É muito nostálgico Pra muita gente Tanto que antigamente Eles tinham o cofre da Disney Que eles relançavam As fitas cassete Os DVDs Os Blu-rays De tempos em tempos E as pessoas compravam A gente viu por muitos anos Muitos filmes da Disney Tendo um sucesso recorrente Branca de Neve É um filme lá da década de 30 Que continua fazendo sucesso Entre as crianças Até hoje Cinderela Pinóquio E etc Então tem muito conteúdo da Disney Que é sim muito valioso Porque são conteúdos Que conseguem conquistar Várias e várias gerações Então aqui só pra mostrar pra vocês O aniversário de dois anos A espera acabou O Disney Plus chega ao Brasil Então o Disney Plus chegou 17 de novembro Então eu sei que eu tô dando parabéns Um pouquinho atrasado E foi até um membro Que me chamou a atenção Que o Disney Plus Tava fazendo dois anos Então agradecendo novamente O clube de membros Se vocês quiserem participar Basta vocês entrarem aqui do lado No botão seja membro Vocês podem ser um membro plus Um membro play Um membro prime Ou um membro max E só pra mostrar A quantidade de conteúdo Que tem disponível Eu fiz a soma Eu mesmo fiz a soma Deu 841 conteúdos diferentes Eu somei lá um a um Só que aqui no Just Watch Tá falando que tem 974 filmes E 379 séries Eu encontrei Um número um pouquinho diferente Eu até anotei aqui no meu celular Eu vou Vou falar aqui pra vocês Eu anotei um pouquinho menos Então eu não sei Eu anotei na verdade 881 filmes E 436 séries Então nas minhas contas Tem mais séries E menos filmes Então não sei Se alguns especiais Ali eles estão classificando De forma diferente Mas de qualquer forma Tem uns 1200 1300 conteúdos Dentro do Disney Plus Eles começaram aqui no Brasil Com um pouco mais de 700 Foram crescendo Crescendo Até bater a marca dos 1000 E agora estão na casa dos 1300 Só que eles fazem algumas coisas Que eu questiono Eles colocam algumas coisas Como o Disney Plus Day Eles jogam ali E colocam como se fosse um filme Dentro da plataforma Coisa que eu particularmente Não concordo Eles estão inflando Com curtas ali Tem curtas de Toy Story Tem curtas do Simpsons Tem ali os curtas da Meg E eles estão entrando Dentro do catálogo Então eu também não concordo muito Com algumas estratégias Que eles estão tomando Nesse sentido Pra dar uma inflada no catálogo Sem ter que investir muito dinheiro E esse é o serviço de streaming Pra quem talvez Aí ainda não conheça Esse aqui é o Disney Plus Como eu disse Eu gosto bastante do design Aqui a gente viu A estreia de Willow Que chegou nesses últimos dias O Mandaloriano As regras do Rodick O Diário de um Banana Desencantada Foi um filme que chegou E eu não assisti ainda Mas a minha noiva assistiu Com a irmã dela Que tem 10 anos hoje também As duas gostaram bastante Endor De Star Wars Pentatonix Volta ao Mundo Guardiões da Galáxia Especial de Festas Eu ouvi falar muito bem Desse especial de festas Uma Noite no Museu Um desenho animado Não parece também ser tão inspirado assim Mundo Estranho Aqui Trailer da estreia de cinema Já disponível Não chegou ainda O novo filme da Disney Que também é um dos grandes fracassos Da empresa Gavião Arqueiro Zootopia Plus É uma série de curtas também Chegou Né Ó Todos os episódios disponíveis Procurando Nemo Aqui eles ainda aproveitam Pra divulgar alguns dos clássicos Aí Eternos Né Que é um filme novo da Marvel Boas Festas Pantera Negra Né Aí a gente voltou Pro início Aqui tem Os azulejos Né Que eles dizem Os tiles Disney Pixar Marvel Star Wars E National Geographic Eu adoro esses efeitos aqui Né Que eles colocaram por trás Acho que fica bem legal Né Quando você passa o mouse E aqui algumas recomendações Né Que eles dão Eu não vou fazer um tour completo Eu só tô mostrando pra vocês Né Ó Sem limites Essa série com o Chris Hemsworth Eu ouvi falar muito bem E aqui a situação Que eu falei pra vocês lá Né Ó Que você passa o mouse E não aparece Muitos serviços Abrem uma casinha embaixo Aí você consegue ver Desencantada É Livre Uma hora e quarenta de filme Assim assim assado Amy Adams E blá 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 Então aqui não acontece nada Né Você passa o mouse E ele simplesmente Dá um pequeno zoom Né O Discovery Plus Por exemplo Tem um efeito muito legal Quando você passa o mouse Aqui não tem nada Muito inspirado Né Digamos assim Avatar voltou Né Porque eles tinham tirado Avatar de dentro Do catálogo Pra retornar Né Quando o filme Tivesse mais próximo E o filme Tá chegando já Então eles voltaram Avatar aqui pro Disney Plus Eu fiz até um vídeo aqui Né Quando o Avatar saiu Virando o jogo Campeões Né Aqui Tem alguns produtos Bem interessantes Né Que foram lançados No decorrer No decorrer desse ano Eu mesmo assisti o filme Do Pinóquio Essa semana Eu não gostei muito Mas eu também não era um fã Da animação Eu sempre achei Uma das animações Mais fracas Da Disney Tem ali os seus pontos positivos Mas nunca foi um filme Que me agradou muito Eu assisti justamente Pra assistir com a minha cunhada Né Que tem 10 anos E ela gostou bastante Do filme Pelo menos foi a impressão Que eu tive Né Que ela gostou Que é o foco Né Do filme Não dá pra gente negar Que Pinóquio É um filme pra crianças Né Eu sei que a gente Costuma julgar Né Esses remakes Em live action Né Como se o filme Fosse pra gente Mas muitas vezes A gente não é o público Alvo Né Ainda mais esses Que estão sendo lançados Direto no Disney Plus E aqui tem Uma playlist de boas festas Aqui Bastante interessante Né Pra quem ainda não assistiu Esses filmes Pra quem quer ver Vários filmes aí Nessa época do Natal Com certeza tem muito Filme da Disney Interessante pra você conferir Então resumindo Né Qual é o legado Do Disney Plus Nesses dois primeiros anos Eu acho que o serviço Ficou um pouquinho Aquendo esperado Em termos de quantidade De conteúdo Em termos também De qualidade de conteúdo Né Muitas pessoas esperavam Mais dessas séries Da Marvel Dessas séries de Star Wars E assim por diante Mas eu particularmente Gostei do serviço Eu assisti muito conteúdo Como eu mostrei aqui Pra vocês Tem bastante coisa Que eu gosto Dentro do Disney Plus Eu não acho Que se você Quer investir Em somente Um serviço de streaming Ou somente Dois serviços O Disney Plus Não é a melhor opção Pra vocês Eu recomendaria Antes disso A Netflix O Amazon Prime A HBO Max Né Eu recomendaria Esses três Antes de recomendar O Disney Plus Porque é sim Um conteúdo Mais limitado Porque é uma empresa Global Gigantesca Mas não dá Pra gente negar Que essa é a realidade Eles fazem conteúdo Disney Né Seja em live action Seja Star Wars Seja Marvel Né Tem aquele negócio Da Disney lá Que muitas pessoas Não estão gostando Tanto Recentemente Né Então Eu recomendaria Se você é um fã Da Disney Se você gosta Da empresa Que você assine O Disney Plus Ou até se você é fã Da Marvel Se você é fã De Star Wars Você não precisa Necessariamente Ser fã Da bandeira Disney Mas se você gosta Da empresa Eu recomendo Que vocês assinem Mas se você Não quer gastar Muito com serviços De streaming Se você quer assistir Alguns filmes Ali por mês Algumas séries Eu não recomendo Que vocês assinem O Disney Plus A menos que seja Através do Mercado Livre Que tá com um preço Muito bom Né Se você for Um assinante De nível 6 Então pessoal É isso Parabenizando aí A Disney Pelo segundo ano Aqui no Brasil Né Ela já completou Três anos Mundialmente Porque ela estreou Um ano antes Lá nos Estados Unidos Mas Parabenizando a Disney Pelo bom trabalho Que eles fizeram Em alguns aspectos E torcendo Pra que eles melhorem Em alguns outros aspectos Daqui pra frente E possivelmente Que eles juntem O Disney Plus Com o Star Plus Aí nos próximos anos Mais ou menos Como o David Zasla Vai fazer com a HBO Max E com o Discovery Plus Então como sempre Eu gostaria de saber De vocês O que vocês acharam Do vídeo de hoje O que vocês acharam Desses primeiros dois anos Do Disney Plus Aqui em Território Nacional E como sempre Digam aqui nos comentários Curtam o vídeo E se inscrevam no canal Valeu E nos vemos em breve E se inscrevam no canal 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 E aí